Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Al. Aqui quem fala é o Bruzinho. Bruzinho, você conhece o padre Marcelo Rocha? Claro. Então, ele postou uma foto na internet, lá no Facebook, tá? E o pessoal tá comentando sobre a foto. Tá dizendo que ele, né, tá muito magro nessa foto. E que a magreza dele é devido à depressão, né? Eu não sei, né? O padre Marcelo Rocha, gente, todo dia, o Bruzinho, pela manhã, às nove da manhã, na Rádio Globo, eu escuto, né, as mensagens de fé que ele passa, escuto o programa dele, né? E sei lá, eu não acho que ele deve estar com depressão, mas que ele tá magro, ele tá, viu? É, né, Bruzinho? Então, lia aí até o pessoal por dentro da notícia. Uma foto postada na internet vem assustando fiéis nas redes sociais. Nela, o padre Marcelo Rocha aparece magro e abatido. A imagem foi feita nos bastidores da festa de Sírio de Nazaré, em Belém do Pará, no último final de semana. Desde que começou a rodar pela rede, muitas pessoas começaram a pedir orações ao padre. Nessa sexta-feira, dia 17, Sônia Abraão, no programa, A Tarde Sua, comentou, né, sobre o assunto, e citou uma suposta depressão, tá? Ele emagreceu em três anos, mais ou menos, uns 35 a 40 quilos, tá? Todos sabem, ele mesmo já falou, que ele sobe de depressão. Mas, mesmo assim, ele é forte e continua fazendo suas obrigações, tá? Ponto. Com sua fé, ele vai adiante, cumpre sua agenda de fé e está prestes a lançar um novo DVD. Em dezembro do ano passado, o padre Marcelo deu uma entrevista ao Fantástico da Rede Globo, onde falou sobre sua depressão e anorexia. Gente, ó, eu vou dar minha opinião sincera, mano. É o seguinte, mano. Eu penso assim. Seja padre, seja pastor, seja espírita, a pessoa que realmente, tá? Eu não tenho nada contra o padre Marcelo Rocha, até gosto dele, tá? Mas eu acho que a pessoa fiel a Deus de verdade, no fundo do coração, não tem que ter depressão, não tem que ter esse tipo de coisa, gente. Se ele confia no Deus que ele tem, ele tem que ir a cabeça e seguir em frente. Tudo bem, ele segue em frente, ele é um bom pregador, Brunzinho. O padre Marcelo Rocha, ele é uma pessoa, ele é usado por Deus realmente, eu sinto isso. Quando eu escuto pelas manhãs, o programa dele, o programa dele, tá? Realmente, ele é usado por Deus, né? Tudo bem, ninguém é de ferro, tá? Mas eu acho que o padre Marcelo Rocha, se realmente ele ainda tem depressão, ainda tem depressão, coisa que eu não acredito, tá? Ele deve se sofrer de... Essa é a palavra. As palavras difíceis de falar, né, gente? A minha voz não permite falar isso, porque eu tenho um certo problema nos lábios, então eu não preciso falar essa palavra. Mas vocês entendem o que eu quero falar. Uma doença que a pessoa fica magra, tá? Então eu acho que realmente, dessa doença, ele deve sofrer. Mas, né, falar que ele tem depressão, realmente, ele deu uma entrevista no Fantástico, acho que há mais ou menos uns dois meses atrás, ele disse que realmente estava com depressão. Mas ele já deve ter sido curado dessa depressão. Então eu acho que, sei lá, a minha opinião é essa. Eu acho que a pessoa coloca o Deus na frente e esqueça da depressão. O que você acha, Bluzinho? Eu acho também que se a pessoa tem fé em Deus, é muito apreciada por Deus, a pessoa não pode, tipo, ter depressão, essas coisas. A pessoa que acredita em Deus tem que pegar a cabeça e seguir em frente nas coisas, as coisas que ele faz, né? Mas eu não posso opinar sobre o assunto, porque ninguém sabe o que ele tem no momento, entendeu? Realmente. Pode falar, pode terminar. Não, pode, pode, pode falar. É, ó, Padre Marcelo, eu não sei se você vai ver esse vídeo ou não, tá? Mas está aqui, ó, a opinião de uma criança de 12 anos. Bluzinho, o que você tem a dizer para o Padre Marcelo Rossi, você, uma criança de 12 anos? Ele apareceu uma boa pessoa, primeiramente. Dá para ver que ele é uma boa pessoa, ele prega coisas muito boas, muito, muito, muito boa. Ele dá recado muito bom para os fãs dele. As mensagens que ele passa são inspiradoras. Com certeza. E esse cara é o melhor padre que tem. Então, não tem nem palavras, né, Brasil? Ó, então, Padre, tá aí, ó, vou tentar mandar o link desse vídeo lá para o teu programa, tá? Mas é o seguinte, ó, a opinião de uma criança, tá? Você é um padre, eu não sou ninguém para te dar conselhos. Mas eu, como um pecador, porque eu sou um pecador. Eu, como um pecador mais fiel e temente a Deus, te digo o seguinte, você é um padre, você é um filho de Deus. Você é mais filho de Deus do que a gente mesmo aqui, do que nós, católicos, do que nós humanos. Você é mais filho de Deus, porque você é quem prega a palavra de Deus. É você quem tira as pessoas das drogas, da depressão. Então, se realmente você tem depressão, põe a tua fé em primeiro lugar. Você é muito especial, eu gosto de você. Você é um padre excelente, tá bom? Tá dado o meu recado. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall. E do Bluezinho. E até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.